Somos a Latina Sur, uma empresa catarinense com mais de três décadas de atividades no ramo de importação e exportação. Com oficinas em vários países, incluindo os EUA, EUA, China e Índia. Nós tentamos proporcionar a performance mais alta para nossos clientes. Nós cremos em uma parceria baseada, já seja para explorar novos mercados ou criar oportunidades comerciales. Com serviços especializados em comércio internacional, soluções logísticas, assistência aduanera, auditorias, inspeções e desenvolvimento de proveedores e mercados. Atuamos também com nossa expertise em diversos ramos, como construção civil, decoração, vasilhames em vidro e materiais elétricos.